E aí rapaziada, beleza? PHzinho aqui, sejam bem-vindos a mais vídeo rapaziada, mais vídeo aqui do canal E, manos, gostaria de pedir vocês aí pra se inscreverem, deixarem o like aí nesse vídeo se vocês curtem esse estilo de vídeo, tá ligado rapaziada? Um vídeo assim meio diferente, tá ligado? Deixem aí ideias nos comentários de vídeo rapaziada Segue lá no Instagram, arroba phzinho.vff8 e segue meu designer também Vai tá aí na descrição o Instagram dele, arroba stormerfc E rapaziada, me marquem muito lá na Just Try ainda, tá ligado? Que eu tenho fé que o Carlos ainda vai ver um dos meus vídeos e ainda vai me chamar pra eu representar a tropa, demorou Então é isso, sem enrolação, bora pro vídeo Deixa a minha lógica aí Olha o acelerado da vez que eu tô esperando Ai, meu Deus tá ruim Corre lá, 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 corre lá Toma aqui, ó Pode ir? Ei, ei Toma aqui o outro pra você Não, vai, 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 vai Precisa não, vai lá Não, vai, vai, vai Ai, vai, vai, passa o seu pão Ai, ai 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 Ó, velho, que de costa pra você Nossa, eu tô já despertinho Vamos mudar a ciência Ainda acho que alguém mudou na ciência Você não vê? Tô toda É o quê? Tô de M10 Eu também Coisa piorar o futuro Aqui, ó Tá valendo? Tá Tô de M11 Tô de M11 Ai, meu capricho... Ai, meu capricho... Nossa, eu dei capa ainda, juro! Nossa, contou outras coisas, hein, vida, contou o peitinho, hein? Contou o peito, mas eu dei capa, eu jura, eu dei dois ainda, mas... Pode ser um chain-dent, não é? Eu sou só de águia, mas pode ser um chain-dent. Eu tenho uma nudez, então eu troco pra você vir, caralho. Ai, 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 ai... Então mostra aí então, mostra aí então. Vamos lá, Nelly? Ok! Então toma então, ó... A que você vai tomar agora, amor, vai ser, nem esqueci, igual o dia que eu pedi o seu banho, né? Ó... Ó... Uuuu, puf! Uuuu, puf! Para! Eu vou puxar! Nãão! Não... Para, véi! Eu não vou... Não dá para buscar isso O que você está nas costas? Vou puxar 10 então Se apertar para o meu lado eu puxei 10 Olha que safada não é mais longe que o da Cruz Mas como? Muito Ai, sabia que ia tomar, buguei Tá vindo, vou puxar M10 Boguei, juro que sei que eu buguei Vai tá no vídeo, você vai ver Tá de jogar, de cristão Ah, puxei duas M10 Nada, nada, nada Tá saindo só da voz, eu acho, no vídeo Olha aí Vai segurar, hein Vai segurar, hein Mentira Ah, eu tava nessas balas com o mobiliador, hein Nossa, na pessoa, ai Que safada, vai só dinheiro Nossa Quer que eu compro agora que eu vi pra você? Eu tenho dinheiro Eu tenho dinheiro Ai, independente Dá uma risco fácil Eu vivo ali, seu ídolo Tik Tok Não, para, eu tenho vergonha A grama Vai só No Tem que ir lá, daqui Comenta Ai, moita Tem que ir lá da aqui, comenta Não Não Vai subir Ai, ai Ai, meu colete está em boa Se ruxar Não me ama Nossa, eu vi o tiro Eu vi Eu estou com 50 de mim Corre lá Corre lá não Eu estou sem kit Estou na canela Eu vou ver ou não Eu vou tomar um Não Meu Deus, cara É o melhor do mundo O que você está mandando Nem um monte, vida Meu Deus Para, amor Eu te matei Foi difícil de mentir Olha, vida Me manda essa clipada Depois Vou de dois de novo Vai, se você quiser Esse daí Quero, vou então Mas só esse Só esse Se ele matar Não vou querer mais não Está valendo Está valendo Está valendo Está valendo Não Não Convida Mas não Se você não aprendeu Porque eu sei Desculpe de lá Se você não sabe O que? O que? O que é isso? O que é isso? Foi isso vermelho que eu usei Doce, tá bom, mas não? Eu tô de M10, pode ir de 12 minutos Não, eu vou de 12 minutos Tomo! O que? Eu achei a fracinha na terra Sério? Foi mal, não Eu não consegui matar o sol Eu não avisei, não Foi mal, foi mal É porque você pegou a aberta e eu falei A Gabi tá me zoando Não, mas é porque a aparelho sua bateria fraca É o céu que sai, então Você quer combinar no round de que? Não, não, não Joga o sério, minha filha, joga o sério Ah, você também é sem vergonha, né? Vem pegar esse analógico seu do Dark Clubs pra mim Eu tô de 12 nova também, tá? Ah, eu juntei a sua aqui, não vou jogar não Pode medir também agora Try Esse é o 12 nova aí pra cima da minha M10 Pra você ver que eu vou fazer isso Peraí que safada pegando posse sem nem o tuteiro Toma Caralho Meu gelo tá bugando, velho O que foi, vida? É o menor de 3, né? É o menor de 3, né? É o menor de 3, né? Não, é um vídeo só Ah não, foi É um vídeo só, vida Mas você quer um vídeo de 30 minutos? Não é quero, é Quanto quanto gosto Eu tô doido Eu sou um mobilador Minha sensência estranha Bora Rapaziada Se você gostou, deixa o like Se inscreve aí no canal, família Que vai tá ajudando muito aí na divulgação Falou alguma coisa aí, amor Não quero falar nada, amor Era preciso ter se matado Pra gente ganhar Pra eu ganhar Ué Você não quer que eu jogue, não? Ah, vida, eu fiquei chateada Acho que eu ia ganhar Mas a gente vai tirar depois do vídeo, então Tá Rapaziada, se vocês querem mais vídeos com a Gabi Comenta aí, deixa nos comentários Se a gente tá esperando eu aumentar aí na descrição E é isso aí, amor Tem alguma coisa pra falar com você, moleque? Beijo Só isso Beijo ou não? Tchau Tchau